e galera beleza não está na área com mais um vídeo tô trazendo um jogo top de corrida com carros brasileiros onde você pode personalizar tudo do seu carro do motor até os neons o nome do jogo é rachas de tornado do brasil o nome do jogo já diz tudo galera aqui você tem vários carros popular brasileiro como gol uno saveiro a saveiro cross voyage entre outros carros aqui no jogo eu vou abrir aqui veículos aqui só pra você dar uma olhada pode ver esses daqui estão bloqueados que eu tenho que comprar mas é isso aí galera o jogo é muito massa aqui no jogo tem essa opção tunar e aqui no turnar você tem a opção de tá dando upgrade no seu carro que melhorando o motor o câmbio de marchas o turbo do seu carro nitro rodas e etc e você aqui seleciona as partes que você quer modificar no seu carro aqui ó para choque dianteiro havendo mudando lá preto preto azul azul ó tem aqui suspensão 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 que você pode regular o seu carro da maneira que você entenda só como deixa o carro bem legal ó olha só isso que massa e os neões que você pode tá acendendo e apagando os neões aqui e na opção pintar você pode pintar o seu nenhum e selecionando a cor que você quer tem aqui ó rosa azul e aí é só você ver a opção que fica mais seu agrado é gosto tem a opção aqui para mudar a cor das rodas tá vendo lá foda galera tem a opção de mudar vidro quando vidro do seu carro eu tá escuro não fomei e é isso aí o jogo é é simples de jogar e é bem legal entendeu então experimente ser também ó que a opção de mudar a cor das das lanterna do farol ó que massa então é isso aí galera e o melhor de tudo é que para você personalizar seu carro você não paga nada você só paga para dar os upgrade na parte dos motor mas o resto é grátis valeu a dinâmica do jogo é bem simples aqui tem dois modos de corrida tem um modo online este modo que você joga com alguém que está conectado na mesma rede wi-fi que você bem simples chama um colega aí manda ele baixar no celular dele você aposta corrida contra ele e o modo offline aquele momento você tá sem internet jogo funcionada de da seguinte fa da seguinte forma até embola na língua aqui seguinte forma você faz a aposta aqui do valor que você deseja a 2000 pressiona no acelerador e é isso aí você tem que trocar marcha do carro quando acende essa luz verde tem a vermelha e amarela e quando chega verde você troca a marcha é bem simples o estilo de jogo básico mas com os gráficos muito lindo isso é essa opção de você personalizar seu carro botar do seu gosto cor roda adesivo tudo então assim é um jogo brasileiro que ainda está em fase de desenvolvimento no próprio jogo tem lá o link para você entrar no grupo do facebook dos desenvolvedores do jogo se gostou desse vídeo deixa seu like aí se inscreve no canal que eu vou estar trazendo jogos frequentemente de carro de moto do que rolar jogo massa vou trazendo para vocês então se inscreve no canal para acompanhar meus vídeos direto beleza tchau 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 Tchau